Em nome de Jesus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em te confiar, eu nada temerei. Entre em ti eu irei, pois eu sei que vivo em sós. E um dia voltarás. Do céu pra nos buçar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, de nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor, oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, maranata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, maranata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, para nada ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, para nada ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, para nada ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, para nada ora, vem Senhor Jesus.